Olá gente tudo bem com vocês mais uma vez aqui até o pintor que fala e hoje eu quero fazer um vídeo muito diferenciado tá bom e também quero explicar a vocês que a partir de hoje eu vou começar a fazer um videozinho olha isso aqui é tudo ferramenta aqui diferenciado também do que eu já estou acostumado a fazer que é pintura de algum lugar que eu vou aí vou começar a fazer um vídeo também dando umas dicas vocês tá bom para facilitar o dia a dia de vocês ok espero que vocês gostem acompanha o vídeo que desse vídeo aqui vai sair coisa muito boa valeu aguarda aí pronto gente o que eu tenho aqui ó para fazer o vídeo de hoje é somente essas coisas aqui aqui ó isso aqui são sobra do guarda-roupa que o rapaz montou ali e sobrou aí eu vi ele ia jogar fora eu pedi a ele para poder reaproveitar ele perguntou até para que eu ia querer isso aqui eu disse a ele que quando terminasse eu ia mostrar ele para que serve então eu digo ao mesmo para você acompanha o vídeo tá bom que daqui vai sair ó uma coisa muito top acompanha o vídeo até o final aí tá bom pronto gente essa madeira que eu já medi ela ela tem 40 por 20 essa aqui é a principal essa outra parte aqui é a parte que eu vou colocar embaixo ela também meio 40 a largura dela é 7 centímetros vou usar essa outra aqui ó tem 15 centímetros 15 e meio por 5 e essa daqui eu vou dividir ela em três pedaços tá bom vai ser um pedaço de 40 e vai ser não no caso vai ser quatro pedaços com ela 1 de 41 de 8 e 2 de 10 tá bom acompanha o vídeo aí eu vou dar adiantadinha no vídeo para ficar melhor tá bom para não demorar tanto vamos começar a etapa aqui ó o certo é usar cola branca de madeira só que no momento eu não tenho vou usar essa cola tá bom nada do que eu tô usando aqui eu comprei pessoal só que é tudo produto que eu já tenho já vou botar aqui uma colinha aqui pronto eu vim aqui com a madeirinha e vou deixar ela secando um pouquinho daqui a pouco eu venho para iniciar o vídeo realmente do jeito que é tá bom pronto aqui já secou um pouquinho aí o que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó o tamanho da tropa e vou furar aqui em quatro lugares para ficar bem seguro tá bom eu vou furar aqui ó os dois centímetros da ponta aqui também aqui é uns 11 centímetros já tá furado aqui os buracos agora eu vou botar o vídeo mais rápido que é pra vocês não perder muito tempo pra ficar o vídeo tão grande E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto gente, está quase finalizado. Tá bom? Agora o que é que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu tenho essa bicha aqui, ó. Isso aqui estava usado também, que eu tinha usado em outras coisas, mas não estava servindo. Aí eu tirei. Aí eu vou colocar aqui. Isso aqui você encontra em armazém, em casa de marcenaria, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Para poder você colocar o quê? Pendurar a chave, tá certo? Acompanha o vídeo aí. Então, eu vou colocar aqui. Eu coloquei com 4 centímetros de distância de um para o outro. Poderia ter colocado até mais um aqui se eu quisesse, mas achei melhor essa distância mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Está quase pronto, né? Eu vou parar o vídeo aqui e vou voltar com ele finalizado, tá certo? Deixe no comentário aí o que é que vocês acharam, se gostaram ou não, tá certo? Eu vou pedir desculpa pelo vídeo, porque teve parte que eu me atrapalhei muito por conta das ferramentas que eu estava trabalhando, tá bom? A bloca quebrou, outra hora a serra também caiu, mas faz parte, né? O que vale é o resultado final. É isso aí, ó. Aqui você coloca a chave, né? Celular, carteira. Eu botei essas duas pombinhas aqui, mas você pode botar qualquer outra coisa, outro efeito. Pode colocar também um retrato aí, um porta-retrato, tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Fique todo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.